Música 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 Sente o juiz de bom Música Vou mandar nessa fita Um salve pra Sabrina Pra geral que tá presente Apimentando o clima O gargulho é doido Eu falo sem besteira Eu quero ouvir no país Se aqui tem alguma mulher santeira Eu não nasci mais Escuta essa parada Da bonitinha mulher Que quer levar em mim pra cá Música Música Aqui no nosso programa Olha só O que você provocou aqui São isso que faz eu continuar Contando cada dia mais e mais É muito sucesso Comunherada É verdade que você começou Tocando violino Tocava violino Aprendi na igreja Daí tirei a minha influência na música Pra começar a cantar E me aperfeiçoar mais Aí você começou dançando também Dançando e cantando Isso Eu quero agora Que o Edson e o Luton Venham pra cá também Venham pra cá meninas Tocando e ativar mais e mais e mais e mais e mais e mais Crispim